Fala, fala meu povo, como é que vocês estão hoje? Estamos colando aqui no Museu de Brasília, acho que é um dos picos mais clássicos da cidade E mano, não costumam andar muito aqui, porque por mais que o chão é liso, ele é aquele lisozinho áspero Acaba com o shape, tá ligado? A gente aqui não tem nenhuma sombra E velho, a gente sempre que vem aqui, vem meio dia, acho que essa é a primeira vez que a gente tá vindo cedo E nem tá fazendo um solzão cabuloso, né? Então, acho que hoje vai render, mano, a gente vai botar a quinte aí nas bordonas E aí, bora, bora, produzir na rua, né mano? Porque querendo ou não, olha só, roeira pesada, bora, bora, rolê de rua hoje Já tá aqui, já tá no back, né? Com certeza, mano, aproveitar aí o máximo Vamos, bom dia Agora, bora Com o rodo aqui, vou virar aqui as gotitudes de água da vela Diz aí, mano, muito doido, né velho? A vela segura a chuva Pois é, toda vez, já reparei isso nas pistas de skate também Todo lugar que tem um pouco de vela, assim, na quina ou no chão Ficam as gotículas de água, tipo, acho que parece que ela isola Não deixa a água entrar no chão, assim, pra, sei lá, penetrar ou evaporar pra secar, né? Mó estranho Pois é Nunca entendi essa teoria Então, mano, se você é professor de ciências Já deixa aí no comentário por que que acontece isso, velho Deixa aí Esclareça essa nossa dúvida, por gentileza Valeu Então, mano, se você é professor de ciências Então, mano, se você é professor de ciências Terceira tentativa dessa E aí, André, voltou a linha rapidinho Nossa, mano, voltou o combo de manobra nova Que coisa boa, hein? O dia já começando bem, tá lindo Céu azul aqui no museu Adoro andar nesse pico, desde criança eu venho aqui E, pô, o André me deu uma sugestão de fazer uma manobra diferente Que eu nunca tinha tentado na minha vida Acabou dando certo, rendeu legal Esperem aí no próximo projeto André e William Legal Vai continuar, né, velho Vamos que vamos Tá cedo ainda agora E o dia tem muita coisa pra acontecer de bom Vamos que vamos Bom dia Meu, é isso aí Hoje o rolê foi muito produtivo Já produzimos mais imagens aí pra videoparte do André Tele, linha Aproveitando também pra fazer umas imagens na vertical aí Pra tá postando nas redes sociais, né Daquele jeito É, Reels Tik Tok Será que a gente se joga no Tik Tok, mano? Ou será que é furado isso aí? Tamo pensando aí na possibilidade de criar Só pra jogar as imagenzinhas do canal lá Mas é isso aí, velho Vamos colar ali num outro pico Na outra emissão, velho Hoje foi muito bom Rendeu bastante aqui de manhã no museu Começamos o dia cedo Porque tava tendo muita previsão de chuva Durante a tarde aqui em Brasília E já conseguimos fazer um material muito bom E agora partiu a próxima missão Vamos que vamos Uh É isso aí, fica de olho, velho Fica de olho que o spot agora é inédito Inédito sim, mais ou menos, né Porque a gente anda lá direto Mas a gente nunca se jogou nesse pique em si do lugar Vocês vão reconhecer, bora, bora Colamos novamente aqui no Bras, velho Só que dessa vez O manualzinho aqui vai ser só aquecimento, tá ligado? A gente vai jogar aqui atrás, ó Na rubinha, mano A galera não costuma andar muito aí Da última vez que a gente colar aí A gente chegou lá de brincadeira Aí vai tentar uma parada mais da hora hoje Pra gente gravar pra parte, né Então bora, bora Aquecimento no manual Bang Na ruba Tomar um gole d'água ali Descer a ruba, né Já aqueci Dá tudo certo Pelo menos voltou mais renta pra galera, né Velho No manual É, então Tava valendo Hoje eu tô Tô preparado com a toalhinha aqui Que nem lutador de boxe Brincadeira, aqui é só paz e amor, galera Só pra secar o suor Que nós estamos trabalhando muito na Rússia, Giz A luta é só com o psicológico no pico, né É, a luta é nóis mesmo Tanto bateu confiante, velho Que susto Parou bem nessa porra aqui, ó Sério, velho Sério Tu tá de boa? Tô de boa, não machuquei não Nossa, tu não bateu o olho, velho Tô no maior susto, velho Fui Tô batendo na ruba de... Pois é, eu não quero te predicar Eu só queria acertar uma e já ir embora também Só mais uma, pode ser? Já, já caiu em cima de várias, não é? É só... Vou fazer um máximo pra acertar agora Dede, vamos lá Dede, bora Desculpa, tá? Obrigado Aê, mano Obrigadão, viu? Valeu Valeu, aí Desculpa qualquer incômodo Valeu Obrigado Desculpa Te incomodar aí, tá? Valeu Nossa, mano Nossa, deu certo, mano Nossa, chega a arrepiar aí Na última Segura na pontinha dos dedos, hein Gurei, mano Vamos aí Da hora Depois a gente volta com mais tempo, né Porque Eu não quero prejudicar a vida do funcionário Que tá fazendo o trabalho dele E sei que aí não funciona de noite Então de noite a gente cola Faz mais coisas legais Sim, mano Já tá começando a dar umas gotinhas, né, velho É, hoje Por hoje acho que deu, né, Dede Vamos agora parar pra almoçar Descansar um pouco Tem coisa boa de família Então é isso O dia Continua com os compromissos Valeu Então é isso Valeu demais Hoje foi muito bom Valeu, mano André Valeu demais aí pelo rolê, velho Feliz que deu pra render bastante coisa aí Nessa manhãzinha de sábado A chuva A chuva é o nosso toque de recolhida, né, velho Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo, velho O rolêzinho aí foi da hora Foi bem breve Mas foi massa, velho E é isso aí Aproveita pra se inscrever no canal, mano Porque Já saibem, né Todo dia é vídeo Todo dia duas vezes por semana, né Mas é isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Falou E aí